Então, nós ficamos muito satisfeitos com uma reunião positiva, as centrais, todas elas presentes, expressando as suas opiniões sobre as medidas provisórias e sua agenda para o país. Nós tratamos das medidas provisórias, incorporamos na agenda do governo um conjunto de propostas das centrais sindicais com o objetivo de debater uma agenda de desenvolvimento e de crescimento para o país. Já estamos organizando a presença das centrais sindicais na elaboração do Plano Plurianual, que é o plano que estabelece o planejamento para os próximos quatro anos, 16 e 19, para o nosso país. Isto é muito importante. Para além das centrais, vamos criar uma agenda muito aberta de envolvimento da sociedade civil brasileira no planejamento, na preparação do Plano Plurianual 16 e 19 para o nosso país, que deverá ser entregue ao Congresso em agosto deste ano. Também incorporamos na nossa agenda uma proposta das centrais sindicais de atualizarem, fazer um balanço da estratégia de desenvolvimento industrial do país. Vamos, no próximo período, nos encontrarmos, as centrais sindicais, o governo, para um debate sobre políticas de fortalecimento da indústria brasileira. E vamos dar continuidade aos dois grandes temas que fazem parte das medidas provisórias. Na semana que vem, nós vamos aprofundar um debate focado com as centrais sindicais no tema, sobre o tema do mercado de trabalho. Vamos debater, na semana que vem, uma avaliação do mercado de trabalho brasileiro, do desempenho e da dinâmica do mercado de trabalho brasileiro, focando em três temas fundamentais. O primeiro, a informalidade ainda existente no mercado de trabalho brasileiro e como avançarmos na diminuição dessa informalidade. O segundo tema, a rotatividade do mercado de trabalho brasileiro. Faz parte do mercado de trabalho brasileiro um indicador muito forte desta fragilidade das relações de trabalho, que é a altíssima rotatividade no mercado de trabalho brasileiro. No ano passado, esta rotatividade atingiu um patamar de 43% desta rotatividade. Isto não interessa ao país, não interessa à economia, não interessa aos trabalhadores e vamos construir uma opinião, uma análise sobre este tema. E vamos discutir também uma atualização sobre o sistema público de emprego, iniciativas de tal forma a estimularmos geração de emprego, acesso ao emprego por parte dos trabalhadores. Este debate que faremos já na semana que vem, ele está, obviamente, dialogando com as medidas que nós estabelecemos em relação ao seguro-desemprego e ao bônus salarial. Este debate se dá no ambiente de grande sucesso do país até então, em relação à geração de emprego. Nós encerramos 14% com uma baixíssima taxa de desemprego. Em dezembro, nós encerramos com uma taxa de desemprego de 4,5%, que é uma taxa, a menor taxa de desemprego da história do nosso país. Vamos aproveitar, portanto, esse ambiente e enfrentarmos esses três temas na semana que vem. E, na próxima semana, nós vamos condensar a nossa agenda discutindo as questões previdenciárias. Por fim, avaliamos com as centrais sindicais, na medida em que há uma renovação, o início dos trabalhos do Congresso Nacional. Nós vamos trabalhar, e achamos isso muito positivo, preservando uma relação bilateral, governos centrais sindicais, mas vamos incorporar esta dimensão trilateral. Nós queremos estimular que o Parlamento, que a Comissão Especial, que será designada, as Comissões Especiais, que serão designadas para a análise e avaliação das medidas provisórias com senadores e parlamentares, que participem também desse debate. E possamos construir espaços tripartites, onde o governo, as centrais e a representação parlamentar, senadores e deputados, compartilhem uma mesa e compartilhem opiniões sobre essas medidas provisórias. Portanto, penso que saímos com uma agenda muito clara, muito focada, de continuidade do trabalho a partir dessa reunião com as centrais sindicais, o que é muito positivo. Agendas de curtíssimo prazo, a partir das medidas provisórias, já com reunião na semana que vem. E também agendas de médio prazo envolvendo estratégias de crescimento industrial para o nosso país, estratégias de desenvolvimento que vamos debater lá na, quando, da análise do plano plurianual. É isso. Então, nós vamos, nós vamos dialogar, sim, sobre as medidas provisórias, todas as medidas. Mais uma vez, nós estabelecemos esse padrão com as centrais sindicais. As centrais sindicais têm suas opiniões, têm sua experiência e vão colaborar com esta agenda. Na semana que vem, eu fiz esta referência aqui, na semana que vem, nós vamos nos dedicarmos a debater o mercado de trabalho, rotatividade, informalidade e, neste espaço, nós vamos debater os temas que estão previstos, estão previstos na medida provisória. E, na próxima semana, nós vamos discutir as questões previdenciárias e vamos, neste debate, aprofundarmos as nossas questões previdenciárias. Não, gente, nós escutamos, vamos embora, vocês têm experiência de negociação. Na semana passada, nós informamos as centrais das nossas iniciativas, escutamos hoje as centrais e estabelecemos um calendário de negociação. O governo vai avaliar, neste período, as diversas manifestações das centrais. É assim que funciona e é assim que vai funcionar. Nós estamos, nós estamos, nós estamos, recebemos as opiniões das centrais, vamos avaliar, já temos reunião marcada para a semana que vem sobre o tema mercado de trabalho, rotatividade e informalidade. E é neste processo que nós vamos qualificar essas opiniões. É assim. Não, não, elas estão, todas as medidas provisórias estão vigindo. Nós vamos, absolutamente, clareza nisso. As palavras são minhas. Então, nós, mais uma vez, reafirmamos a disposição de negociação, do diálogo com as centrais. Hoje, elas manifestaram sua opinião sobre vários pontos e ofereceram opiniões, sugestões sobre vários pontos. O que é que nós estabelecemos como continuidade deste processo? Semana que vem, mercado de trabalho. Semana que vem, rotatividade, informalidade, sistema público de emprego. Na próxima semana, sistemas previdenciários. E, neste processo, nós vamos avaliar um conjunto de novas medidas, qualificação das medidas atuais. É assim que funciona o processo de diálogo e negociação. Pois não. As medidas, então, elas estão vigíveis, elas estão em vigência. Sim. O termo não é esse, desculpa. Vou de novo dizer. O termo não é esse. O governo está aberto a um processo de negociação, de qualificação, desta agenda, que envolve as questões previdenciárias e que envolve as questões do mercado de trabalho. Mas não está claro. Desculpa, não está claro. Como assim não está claro, minha filha? Desculpa. Não está claro. Claro, se lá na frente, dependendo do que vocês discutirem, essas medidas que hoje estão em vigência, elas poderão vir... Mas eu estou dizendo pela terceira vez, desculpe. Fique claro, então. O governo está disposto, está num processo de negociação e de diálogo às centrais sindicais. As centrais ofereceram suas opiniões. Hoje, nós vamos avaliar essas posições e vamos retomar essa discussão nas próximas semanas. O governo sindical acusa do governo de ter adotado a agenda do Aéreo. Nesse momento, o governo tem uma derrota, o governo é nacional, o senhor acha que é viável? É evidente que nós estamos muito seguros da qualidade das nossas medidas e que as nossas medidas fazem parte da nossa estratégia de desenvolvimento, que busca sustentar crescimento econômico, geração de emprego, preservação de renda dos trabalhadores. Não há nenhuma retirada de direitos dos trabalhadores. O governo do Aéreo, o movimento sindical acusa os governos do governo? Essa é uma fala do movimento sindical. A minha opinião é absolutamente clara. Nossa agenda é uma agenda de crescimento econômico, de geração de emprego, de preservação da renda e de garantia dos direitos do trabalho. O que nós estamos fazendo é corrigindo distorções e atualizando normas a partir das grandes e positivas mudanças no mercado do trabalho brasileiro. São mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras incorporados ao longo dos últimos anos no sistema de proteção social e previdência social, o que é muito bom. O salário mínimo aumentou 73% acima da inflação. Salário mínimo que é o piso para todos os programas de proteção salarial. A renda do povo brasileiro aumentou e aumentou bastante. O povo brasileiro vive mais, o que é muito bom. Portanto, essas mudanças positivas na renda, no mercado de trabalho, na longevidade do povo brasileiro, elas estimulam, orientam a uma adequação dos grandes fundos previdenciários, dos grandes fundos de proteção, que são os fundos que sustentam a garantia desses direitos. É isto que nós estamos debatendo e vamos continuar debatendo de uma forma qualificada, de uma forma correta. É importante registrar que, nesse período, ocorreram várias reuniões técnicas entre as centrais sindicais do governo, e o dado positivo é que é um absoluto acordo sobre os números, os impactos, o que cria uma base técnica comum muito positiva para esse diálogo. A centrais conversaram a conversa aqui hoje, dizendo que o governo não vai mudar. Então, é uma questão da centrais agora começar em um congresso. Desculpa, nossa, eu vou de novo reafirmar. Nós nos reunimos hoje, escutamos as centrais, reafirmamos a nossa posição de diálogo e de negociação, de tal forma que acertamos de comum acordo mais duas reuniões para aprofundarmos os dois temas. Na semana que vem, mercado de trabalho e rotatividade. Na próxima semana, as questões previdenciárias. É assim que temas tão importantes e alguns complexos como esse são tratados e assim nós vamos tratar. mais do que isso, já incorporamos nessa agenda uma agenda de desenvolvimento industrial e agenda estratégica para o país a partir do plano plurianual. Olha, nós vamos acompanhar agora, nós estamos num ritmo de negociação permanente. É muito positiva a incorporação dos parlamentares a partir da definição das comissões, o que vai emprestar, obviamente, qualidade nessa discussão e nós vamos ter um processo bilateral, onde o governo e as centrais vão dialogar e em vários momentos nós teremos reuniões trilaterais, onde o governo, as centrais e os parlamentares das comissões vão dialogar sobre essas medidas. Não, não, não. É uma relação política. É uma relação política. As comissões especiais serão designadas com senadores e parlamentares, que são as comissões especiais, que vão analisar essas medidas provisórias. A partir dessa designação, definido o presidente, definido o relator dessas comissões, nós vamos, obviamente, estabelecer um diálogo político e queremos envolvê-los nesse nosso diálogo e, a partir daí, construirmos consensos positivos. Mas as centrais podem tomar em relação com o Congresso pela Constituição, nós vamos fazer um balde, e nós vamos fazer uma integridade? As centrais têm, obviamente, autonomia de movimentação, que nós estamos muito seguros é que construímos um espaço positivo de negociação. E, deste processo de negociação e de diálogo, nós vamos qualificar as medidas e respondermos os ajustes necessários para que nós tenhamos a afirmação dos direitos dos trabalhadores e a preservação dos fundos previdenciários, do FAT, que são fundos tão importantes para a garantia futura desses direitos. Então, vamos lá! E aí E aí E aí E aí O que é isso?